A partir de agora, o Jornal Brasil Central, primeira edição, te mostra um pedacinho do nosso Goiás, um bate-papo especial, comigo e com Rafael Vasconcelos. É isso mesmo, Débora. Toda semana a gente vai receber o prefeito de cada município do nosso estado. É o quadro Minha Cidade, para mostrar a história, o desenvolvimento, a cultura de cada região e ainda trazer ao vivo, aqui no estúdio, um prato típico, um artesanato, um símbolo de cada lugar do nosso Goiás. E tem mais uma novidade, gente. A partir dessa segunda-feira, a gente te espera mais cedo. Agora, às 11 horas da manhã, o JBC1 sai na frente para te deixar logo bem informado. E é claro que ao meio-dia, você já sabe, tem o nosso debate com os assuntos políticos e fogo no parquinho. Brasil Central, a força da comunicação em Goiás.